Você não é projeto do acaso Quem criou você não foi por acidente Deus precisava tanto de você Que fez você nascer como um presente E agora vem o inimigo pra tentar te anular Lançando setas pra fazer você parar Fazendo tudo pra poder matar teu sonho Mas ouça bem, ninguém pode anular Quem é de Deus? Deus ainda lá no ventre Ele te escolheu E o agir de Deus vai ter que acontecer Campeão, você é campeão pela fé Campeão, não desista da luta Campeão, Deus te fez Campeão, outra vez Campeão, Deus te escuta Há uma promessa na tua vida E não há nada que anule essa conquista Há uma promessa na tua história E não há força que te arranque essa vitória Você não é projeto do acaso Campeão do céu Você foi projetado Você não é projeto do acaso Campeão do céu Você foi projetado E agora pra cantar comigo O meu primo e irmão em Cristo César Fates Glória a Deus, Adriano Luiz E agora vem O inimigo pra tentar te anular Lançando setas pra fazer você parar Fazendo tudo pra poder matar teu sonho Mas ouça bem Ninguém pode anular quem é de Deus Ainda lá no ventre Ele te escolheu E o agir de Deus vai ter que acontecer Campeão Campeão você é Campeão pela fé Campeão não resista da luta Campeão Deus te fez Campeão outra vez Campeão o teu Deus te escuta Mudar 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 Há uma promessa Na tua vida E não há nada que a lua está conquistar Há uma promessa na tua história E não há força que te arranque essa vitória Você não é projeto do acaso Campeão do céu, você foi projetado Você não é projeto do acaso Campeão do céu, você foi projetado